Com a cara cheia de briga O meu amor foi embora, a coisa pra mim tá presa Me deixou chupando o dedo, eu não gosto de chupeta Essa noite eu padeci, juro que vi minha mão por uma greta Saquei a cara na pinga e passei na menina Do lado fiquei valente e brinquei com a mulher queita Eu troquei seus doces beijos pelo amargo da bebida Hoje estou pedindo a regula e dela está feita De novo volto a beber para esquecer o amor desta fingida Amém Amém Amém